Durante todo o domingo, movimentação pequena na maioria dos 29 locais de votação. Como o voto não é obrigatório, poucos terezinenses saíram de casa para votar. Na era da votação eletrônica, o eleitor utilizou a velha cédula de votação. Vão ser eleitos cinco conselheiros e cinco suplentes, que vão comandar o primeiro conselho tutelar centro-norte por três anos. 14 candidatos foram inscritos. Os eleitos vão ser conhecidos logo após o encerramento da votação. A apuração vai ser feita na sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Apesar do pequeno comparecimento do eleitor, a eleição para o conselho tutelar é tão importante quanto qualquer outra eleição. É o conselheiro que vai fiscalizar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, cobrar órgãos públicos, judiciário e a sociedade. A cada eleição, o número de pessoas que votam para a escolha do conselheiro tutelar tem aumentado. Por quê? Porque a gente tem feito a divulgação da necessidade e da responsabilidade da população comparecer, porque ele vai escolher os conselheiros, pessoas que vão cuidar, de defender o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que é importante a sociedade participar, todo eleitor participar, porque nós estamos tratando e defendendo os direitos das crianças e do adolescente.